Fala galera, aqui é o canal de Ajuda, e pra vocês é mais um vídeo Não aposto, ele sabe não, gente Ele parou desse trepe, que é o YouTube dele Fala galera, aqui é o canal de Ajuda, e tá? Fala galera, aqui é o canal de Ajuda, e tá? Fala galera, aqui é o canal de Ajuda O que? Fala galera, aqui é o canal de Ajuda E tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.